Música Estou aqui em Santo Tomé das Letras, olhando aí com você a Igreja Matriz Estamos aqui na Gruta de Santo Tomé, juntamente com o pessoal lá de São Paulo, do Ipiranga O Pedro, a Xênia, a Cris e o Gilson Sejam bem-vindos, viu pessoal? Oi, legal! Todo mundo preparado para uma aventura aí? Oi, beleza! Galera chegando aí, nós estamos aí sobre a Gruta de Santo Tomé Legal, cansativo, mas legal Um pouco cansativo Está sem gás, é? Não, o gás está em cima do meu lado O pessoal vai reativar as energias aqui, vamos voltar tudo para São Paulo lá Com muita energia, vitalidade, saúde, poder Você vê aí a galera? Contemplando o primeiro contato aí A manifestação abundante da vida E chegando aí na pirâmide aqui, Parque Municipal Galera aí Tem uma visão de 360 graus Pessoal lá de São Paulo O que é a natureza, o bem-estar aqui em Santo Tomé das Letras Chegando aí, próxima construção da pirâmide A gente vai mostrar a pirâmide para você A visão daqui é maravilhosa Gente, isso daqui é muito bonito Esse visual aqui é lindo, é de uma paz maravilhosa Os passeios que a gente já fez, o que a gente vai fazer, para as grutas Vocês devem vir para cá porque é muita energia Vamos aqui no cruzeiro A galera já chegou Descansando um pouquinho aí Aproveitando a visão maravilhosa Estamos aqui Vamos aqui no Parque Municipal Próximo da Pedra da Bruxa Aí o casal lá de São Paulo e Pirâmide O Gilson e a Cris O que vocês acharam aí do passeio aqui no parque, pessoal? Fantástico Apesar de cansativo, valeu muito a pena Muito bonito, a vista é maravilhosa Interessante O parque, para o pessoal do meio ambiente aí Nas três esferas aí Municipal, Estradal e Federal Está na hora de fazer um trabalho E aproveitar a utilização comercial e ambiental Estamos aqui no Parque Municipal Estamos aqui em frente ao Mirante O pessoal está chegando aí Conhecendo o local aqui Santo Homem das Letras A gente vai dar uma explorada agora aqui no Mirante E a galera de São Paulo aí Curtindo aqui o bem-estar em Santo Homem das Letras Por favor Subindo Vamos aí chegando agora no Mirante A gente vai ver Tem uma visão 360 graus E da nossa querida cidade Pela lateral aqui Aqui mesmo É, chegamos aqui ao alto É, chegamos aqui ao alto da Mirante Não vai cair nada Os ventos Estão sentindo o vento aqui Os ventos Perceba aí a visão 360 graus O vento hoje está muito forte Pode subir aqui Pode subir aqui em cima também Se quiserem, viu E aí você confere aí Imagens fantásticas aqui Santo Homem das Letras E a galera aí na Casa dos Ventos Mirante Continuando o nosso tour aqui no Parque Municipal Está caminhando aqui no Paredão de Pedras Uma área de meditação A galera já está subindo aí Se compara aí mais Está caminhando aqui no Paredão de Pedras Viu? Espera um pouco aí na sombra Está aí a galera Acabou de passar uma aventura incrível agora, né pessoal? É, a dona Xenek fez uma... Levou um pouco de queda livre Caiu em pé Queda radical Fez uma escalada radical aí na montanha E a esquina amarelou A esquina amarelou Não conseguiu A tchutchumca da turma amarelou E hoje isso... Foi firme, viu O que é? Não tinha o perigo, sabe? Só isso É, desculpa Isso é desculpa Marimbondo atacando Aquele marimbondo que atacou a dona Xenek Estava correndo E pulou da montanha Fez um uso radical É isso aí A paisagem daqui é maravilhosa, né pessoal? Muito boa, viu Bela paisagem, viu Olha a paisagem aqui para Santo Homé das Letras A gente está aqui agora na Toca do Leão Para Santo Homé das Letras aí O pessoal veio conhecer esse local aqui maravilhoso Galera toda reunida aí Curtindo a natureza O bem estar aqui em Santo Homé, né pessoal? É, Santo Homé das Letras, muito bom Todo mundo está animadíssimo aí Animadíssimo Opa, oi Está me surpreendendo, está melhor do que esperar Legal, obrigado A gente vai conhecer agora A igreja ali Depois a gente vai passear para a Rota de Cachoeiras, né? Todo mundo preparado aí para... Biquinão Perfeito Isso aí galera Tendo um papo Vendo a construção de pedra A gente vai chegar lá na frente Você que queira vir aí para Santo Homé conhecer Nossa querida cidade A gente tem um tour aí completo Pessoal chegando aí Pessoal chegando aí Aqui a igreja de pedra Olha que fantástico Damos aí arquiteto para vim conhecer aí Toda essa construção maravilhosa A China está curtindo aí Galera aí registrando Informações da igreja Nossa Senhora do Rosário aqui em Santo Homé Pedrão chegando aí Nossa Senhora do Rosário Construída pelos escravos da época Que hoje representa Era a igreja dos pobres Música 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 Música